Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, fala sobre os benefícios do programa Empreender Mais Simples. Essa parceria com o governo federal e o Banco do Brasil, pretende desburocratizar a gestão de micro e pequenas empresas e dar acesso ao crédito orientado. É o universo das micro e pequenas empresas, assim definido em lei. No caso da micro, até 360 mil e pequenas até 3 milhões e 600. Esse universo representa 97% do número de empresas do Brasil. Portanto, nós estamos indo ao encontro da grande maioria, porque quem se beneficia do crédito a custo compatível é uma minoria. São poucos que têm acesso a dinheiro barato. Então, nós estamos dando a oportunidade das pequenas empresas, desde que devidamente organizadas, de terem acesso a este crédito orientado. A pequena empresa é aquela que tem mais mão de obra e menos capital. As grandes empresas têm intensidade de capital, mas usam pouca mão de obra. E aqui no Brasil nós damos muito dinheiro para quem gera menos emprego. Então, está na hora não de cortar para quem gera menos emprego, porque está investindo em tecnologia. Mas está na hora de investir muito dinheiro em quem gera realmente os empregos. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto